Vá lá falar Vá lá falar Vá lá falar Aquela que já foi tua E nunca mais se habitua A ter de viver sem ti Vai-lhe dizer Que fico-se arrependido Por não teres compreendido A paixão que havia em si Vá lá falar Põe o orgulho de lado Não fiques contrariado Sobre-seja para quem for Vá lá falar Aperta a mão de quem faça Porque a um golpe é desgraça É preciso o nosso amor Vai lá falar Aperta a mão de quem faça Porque o mundo É descanso É preciso o nosso amor É descanso É descanso É descanso É descanso É descanso